Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 18 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. Sua sombra pode ter uma mensagem para você esta manhã, querido Touro, enquanto a lua de Câncer enfrenta Plutão. Essa troca celestial despertará emoções profundas, forçando você a enfrentar quaisquer problemas dos quais esteja fugindo. Felizmente, seus amigos vão ajudar você quando Luna se conectar com Júpiter, levantando seu ânimo e ajudando você a superar qualquer medo que o encontrou no início do dia. Você notará uma mudança à medida que a tarde avança e a lua entra no ardente leão, deixando-o com disposição para uma noite quente e aconchegante em casa com as pessoas que você ama. Você está com um humor dominador hoje. Você quer assumir a liderança e demonstrar sua autoridade. No entanto, você deve ter cuidado para não jogar seu peso ao redor. Você pode acidentalmente pisar em alguns dedos. Embora você sinta que sabe mais e pode lidar melhor com a situação, você ainda deve tentar cooperação e harmonia ao abordar qualquer projeto. Os sucos criativos fluirão esta manhã, querido touro, enquanto a lua de virgem se conecta com o profundo Plutão. Aproveite ao máximo essas vibrações adotando uma saída artística antes do trabalho, como um diário ou curadoria de um conjunto particularmente elegante. Tente não ficar preso em suas páginas de mídia social quando Luna enfrentar Plutão, ou você poderá se esforçar para concluir suas tarefas até o final do dia. Felizmente, você se sentirá muito mais eficiente e organizado à medida que a tarde avança e a lua migra para Libra, levando você a se concentrar em sua saúde e responsabilidades ocupacionais. Seus amigos estão em cima de você hoje e falando de você para seus outros amigos, elevando você no ranking de popularidade. Se você quer aproveitar, a hora é agora. Você é levado a buscar suas necessidades e desejos materiais hoje em dia, querido touro, mas hoje pode haver uma tendência a querer mais do que o mundo pode oferecer a você no presente. Os jogos de poder são tentadores, principalmente se você se sentir frustrado com uma questão de propriedade ou ciúme, mas não é a solução para os problemas. Você também pode ser muito rápido para pular em sua defesa ou de outra pessoa antes de saber toda a história. Há um pouco de energia paranoica conosco hoje. Pense em maneiras melhores de lidar com situações irritantes que servirão aos seus interesses não apenas hoje, mas também no futuro. Felizmente, os trânsitos de hoje promovem bons sentimentos sobre ser produtivo e cuidar de seus recursos. Um ritmo confortável combina com você. Você normalmente é melhor em cortar a gordura da vida do que quase todo mundo no zodíaco, touro, como um signo de terra ancorado. Você tem um conhecimento instintivo de quando algo funciona e quando não funciona. Esta é uma habilidade incrivelmente útil de se ter e pela qual as pessoas, sem dúvida, o elogiarão ao longo de sua vida. Há momentos, no entanto, em que você se sente um pouco inseguro de si mesmo e se preocupa que, se mostrar esse talento na frente das pessoas e depois deixar de executá-lo com o melhor de sua capacidade, as pessoas, por sua vez, olharão para você como nem de perto tão competentes quanto pensavam. Você precisa saber que isso é mais um dos seus próprios medos manifestando possibilidades do que qualquer ameaça real, e hoje esse medo desnecessário pode aparecer em conjunto com um assunto de trabalho. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você pode fazer para trazer de volta a vida ao seu ambiente de trabalho? Taurino Agora que a lua está em leão fixo e em quadratura com seu signo, você pode sentir que é hora de mudar algo em seu espaço de trabalho. A tensão do quadrado lunar com o seu signo pode ser o chute nas calças que você precisa para começar a fazer uma limpeza profunda e se organizar. Jogue fora qualquer desordem, lixo ou qualquer outra coisa que você não precise mais. Otimize sua produtividade mudando as coisas para desfrutar de um ambiente de trabalho novo e aprimorado. É um dia para passar um tempo consigo mesmo e abraçar suas reflexões e emoções internas. Touro Registrar seus sentimentos e pensamentos sobre finanças é uma ótima maneira de desabafar. O que é que você quer realizar no futuro próximo? Quando você for capaz de fazer isso, poderá ver o caminho a seguir com mais clareza. Portanto, dê a si mesmo esse tempo essencial para ficar sozinho com seus pensamentos e sentimentos e ver o que acontece. Touro Números da sorte Seus números da sorte para 18 de dezembro são 4 Amor diário Por mais que você possa ter grandes ideias e uma conexão profunda com a natureza e o universo, algo parece estar um pouco errado com o cosmos ultimamente. Touro Isso ocorre porque Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico, está agora em uma fase pré-sombra em sua nona casa solar de expansão e viagens de longa distância. Se você está planejando viagens, pode ser necessário atacar rapidamente para colocar todos os seus patos em ordem, porque você experimentará um grande retrógrado aqui a partir de dezembro e janeiro. Sente-se com seu outro significativo para discutir como você pode aproveitar ao máximo. Você e seu parceiro se amam muito, e de certa forma, seu amor une vocês dois no mesmo tecido de emoções. Sempre que um de vocês está chateado, isso traz o outro para baixo. Sempre que um está feliz, o outro também fica feliz. Dessa forma, vocês dois podem sentir o estado de espírito um do outro e agir de acordo. Hoje seu parceiro está chateado e é contagioso. Você também se sente triste, mas não deve deixar que isso o afete. Dedique o dia a animá-lo. Delicie-se com atividades que vocês dois gostam de fazer juntos. Leve seu parceiro para uma refeição surpresa e mantenha-o de pé o tempo todo. Não deixe passar momentos de silêncio, pois isso pode mergulhá-lo em devaneios sombrios. Seu parceiro precisa do seu apoio e você terá que ser forte e dar isso a ele. No trabalho, você está avançando com sucesso. Mas seu progresso pode ser interrompido. Se você produziu algum gadget ou algo inovador, patenteie o mais cedo possível. As pessoas estão tentando provar que seu trabalho é delas. No entanto, na realidade, eles dificilmente podem chegar perto de fabricar uma réplica de seus produtos. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos. Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a lua está em Libra e em sua sexta casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos de seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para si mesmo que o ajudarão a ficar por dentro das coisas. Saúde Embora hoje você desfrute de excelente saúde, uma velha queixa relacionada à cabeça e ao sistema nervoso pode começar a aparecer. Tome as devidas precauções para evitar pegar um resfriado no chumbo, pois isso pode agravar problemas antigos como sinusite e enxaqueca. Por outro lado, você começará a sentir os benefícios da rotina de bem-estar que vem seguindo. Seus objetivos de perda de peso também serão alcançados com sucesso hoje. Você se sente mais curioso e mentalmente alerta do que o normal hoje, touro. Este é um ótimo dia para fazer pesquisas ou estudar novos assuntos, pois sua mente está cheia de ideias. Tente começar o dia com meditação para limpar sua mente de qualquer negatividade. A calcita dourada é uma pedra que eleva o ânimo e ajuda você a se sentir mais alegre hoje. Segure um pedaço de calcita dourada na mão esquerda e respire profundamente se precisar de um impulso de energia e otimismo. Flocos de cocô seco são um lanche saboroso e contém gorduras de cadeia média que podem ajudar na perda de peso e na função cerebral. Tente comer um punhado de flocos de cocô quando precisar de um doce hoje, touro. Família e amigos Diversão e jogos estão nas cartas hoje. Pare de analisar seus relacionamentos e saia para uma dose muito necessária de relaxamento. Assistir a uma dança ou um filme alegre. O dia é perfeito para festas e conversas rápidas. É provável que você brilhe na companhia e deslumbre seu ente querido ou um parceiro em potencial com seu charme e inteligência. Há muita coisa acontecendo no céu hoje, touro. Bem, não necessariamente muito para você, mas há coisas. Agora você provavelmente está se perguntando onde isso deixa. Bem, deixe-me dizer que, embora você goste de se divertir mais do que praticamente qualquer outro signo e certamente saiba como se entregar melhor do que qualquer outro signo, as coisas podem parecer um pouco além seu alcance. Os planetas estão se espalhando em seu gráfico de uma forma que, embora não seja horrível, pode fazer você se sentir um pouco esticado até o limite. As coisas que estarão chamando seu nome podem ser perfeitamente divertidas, embora perfeitamente platônicas, mas elas irão distraí-lo de uma forma ou de outra de atividades mais românticas e apaixonadas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.